Oi, se você gostou desse look, continue assistindo, porque eu vou ensinar a fazer a blusa com tachas. Ok, o material que você vai precisar é, as tachas e o alicate. Eu estou usando dois tipos de tachas, a tachas e a tachas redondinhas, todas elas são pequenas e é muito fácil e vai ser rapidinho, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui duas partes da blusa, eu vou fazer o bolso e vou fazer a gola. Com o bolso eu vou intercalar as tachinhas, só que eu não vou mostrar pra vocês agora, porque senão vai demorar muito e vocês vão ficar cansados. Mas a dica é, coloque e printa direitinho, porque aí eles não vão te arranhar, tá certo? Eu vou fazer e quando estiver terminando, eu mostro pra vocês de novo. Ó, eu já estou na terceira tachinha e quero que vocês vejam como é que está ficando. Espero que dê pra ver daí. Eu já estou colocando aqui e é isso mesmo. Sim, é printa direitinho. E quando vocês forem comprar, as tachinhas sempre comprem quatro a mais, porque pode dar errado, você pode fazer uma tachinha, ou então coloca ela no lugar errado. E é sempre bom ter uma tachinha resenha. Gente, as tachinhas estão super em alta agora, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra mostrar a vocês. Então, costumizem, sejam criativos. E aí? Eu vou continuar fazendo aqui, e depois eu volto. Olha só, galera, eu já terminei os bolsos, e aí agora eu vou partir pro pra gola. Olha só, olha só como ficaram os bolsos, que legais. Deixa eu pegar esse aqui melhor. Olha só. Eu intercalei, tá vendo? Tem umas as partes e as outras, e as outras redondinhas. Mas aí você faz do jeito que você quiser. E agora eu vou partir para a gola. Como é que eu vou fazendo a gola? Essa gola aqui, ó, tem uma pontinha aqui. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Olha como é a gola. Normal, comum, como todas as outras. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou cobrir esse V aqui, assim. E depois eu vou colocar umas aleatoriamente. Eu acho que vai ficar bem legal, e eu vou fazer isso nos dois. Quando a blusa estiver toda pronta, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então é isso. Ó, eu vou colocar aleatoriamente, só que eu não vou fazer o intercalado. Eu vou fazer só com as slides. Então tá. Eu já volto, e eu acho que vai ficar bom. Pois é, eu já tô aqui quase acabando. E, pelo amor de Deus, não comprem a roupa pra fazer. Porque o objetivo da customização é justamente renovar o guarda-roupa. Dar um upgrade, vamos dizer assim. E uma coisa, também, não é difícil de achar as taxas, e elas não são caras. Então, eu acho que é uma opção pro verão agora. E outra opção também são os shorts extingidos. Só que, eu não sei fazer os shorts extingidos. Por isso, eu tô ensinando o... A customização contástica. Gente, eu acho que ficou muito legal. Olha só, como tá aqui. Os bolsinhos, vocês já viram. E olha como ficou a gola. Mata, não é? As duas, ó. Ficaram assim. Os bolsinhos. Também ficaram bem legais. É isso que eu tenho pra dizer. Continue assistindo os outros vídeos. Eles vão ficar bem legais também. E... É isso. Agora eu vou colocar algumas fotos e... A criatividade é sua, ok? Beijo. Seguem a só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.